Salve aí corredores, salve corredoras, está começando mais uma terça-feira com Luciana Polini, salve Lu, tudo bom? Salve Gustavo Maia, tudo bom? Salve corredoras, corredores. Vamos lá cara, o assunto hoje é café da manhã, você tá ligado? Essa é uma temática que existe essa máxima, né? Há bastante tempo. Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante feito um plebeu. E tudo isso que você já escutou, foi tudo por terra, não existe mais, né Lu? Exatamente. Agora vamos começar, a gente vai falar hoje sobre o café da manhã, as situações, o café da manhã, como ele se encaixa no seu treino, no que você vai fazer, na sua atividade, etc. Antes de mais nada, nada é uma regra fixa, né cara? De jeito nenhum. Então não adianta essas máximas, né? Não dá, não dá pra ser assim. Essas teorias que servem pra toda a humanidade. Não, não existe isso. Impossível, né? Inclusive várias perguntas com relação ao café da manhã, né? Por isso que eu até falei da gente fazer um vídeo só sobre esse tema, porque tem muita dúvida, né? E primeira coisa, eu preciso tomar café da manhã? Não necessariamente. Se você estiver fazendo jejum, você não vai tomar necessariamente. Se você estiver fazendo qualquer processo de jejum, você não vai tomar café da manhã. Mas mais do que isso, ainda quem não está nesse processo de jejum, tem muita gente que acorda e não tem a menor fome. E às vezes acorda meio enjoado e tal, e tem na cabeça, pô, mas faz bem, eu preciso começar meu dia, eu preciso comer alguma coisa, né? Então, gente, não precisa. Começa a prestar atenção na tua fome, né? Se você não está com fome, se você, assim, não pensando em treino, né? Vamos tirar um pouquinho essa questão do café da manhã pra treino, mas se você vai acordar, vai trabalhar, vai ficar sentado de manhã, você não está com a menor fome, por que precisa comer? Não precisa. Mas sabe o que algumas pessoas devem pensar, e eu sei que algumas pensam assim, se eu não comer nada de manhã, a hora que eu chegar no almoço, eu vou detonar, sabe? Vou comer um prato muito grande, vou destruir, vou ficar... Não tem, não, tudo bem, você pode até comer um pouco mais tarde, mas às vezes, assim... As pessoas se forçam a comer logo cedo. As pessoas se forçam a comer a hora que acordam, né? Então, de repente, bateu a fome 10 horas da manhã, então come essa hora. Que esse seja a sua primeira refeição, mas, assim, respeita isso. Não tenha essa obrigatoriedade de acordar e comer, porque você acha que faz bem tomar café da manhã a hora que acorda, entendeu? Então, e isso é uma coisa que você consegue... Quando a gente acorda, pensando na questão metabólica mesmo, né? A gente acorda o nosso hormônio da insulina, que é o que mais está muito relacionado com o nosso peso, com o nosso metabolismo. A insulina está baixa, a nossa glicemia está mais baixa. Então, sempre quando a gente vai lá fazer exame de sangue, né? A gente pega insulina, glicemia de jejum. Então, são os momentos que estão mais baixos. O cortisol está mais alto, que faz a gente acordar e faz a gente manter essa nossa glicemia aí, né? Dá a nossa energia. energia. E aí entra o que comer no café da manhã, né? Porque, pensa bem, a pessoa vai, acorda, ah, só vou tomar um copo de suco e vou trabalhar. Putz, já deu um pico de açúcar no sangue. Em vez de fazer bem, vai fazer mal. Pra quê? Entendeu? Então, e aí a gente entra nessa segunda questão, que é o que comer no café da manhã? Quais são os alimentos que valem a pena consumir quando você quebra esse seu período que você ficou sem se alimentar? Pensando na questão da insulina, o café da manhã tradicional, né? café com leite, pão com manteiga. Dá uma detonada. É um chute. É assim, o café, excelente. E ainda se você usa açúcar mesmo. Aí já era. Aí é complicadíssimo. Ô Lu, mas aí tem uma, tem assim, acho que tudo é são os momentos do seu dia e é onde você tá também na sua semana que você vai fazer depois. Então, por exemplo, eu tenho feito jejum nos dias que eu não treino. Então, hoje eu não treinei, eu tô em jejum desde que eu acordei. Amanhã eu tenho um treino que é super intenso, é o treino de tiro que é o mais forte que eu faço na semana. Então, eu acordo, eu tomo café. Sim, sim. E aí, assim, o que eu como também, eu penso muito no que eu vou fazer depois. Então, por exemplo, na quarta-feira eu tenho um treino mais leve. Dá pra eu fazer em jejum? E se eu não fizer em jejum, eu vou comer algo que vai me pesar menos também, tipo, zero carboidrato. Vou comer só um ovo e tomar um café. Tá. Que eu acho que, entendeu? Eu não vou precisar de carboidrato extra. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer essa medida, né? Perfeito, exatamente. É assim, é isso que eu falei. Não só pensando, quando a gente fala de café da manhã, você tem que saber, ah, eu vou treinar logo em seguida, então minha alimentação vai ser de uma forma. Agora, ah, eu não vou treinar, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer a minha atividade aí. Então muda, né? E se você acordou e tá morrendo de fome, faça uma refeição como um rei. Tá tudo certo também. Só que não é uma obrigação. Você entendeu? Agora, um ponto muito importante é com relação ao tipo de carboidrato que você vai consumir logo que você acorda. Eu acho que isso é o ponto mais importante. E mesmo pra fazer treino, você precisa ter uma fonte de energia que te mantenha pro teu treino, que não dê um pico rápido e caia. Que daí no meio do teu treino vai acabar a bateria. Vai acabar a sua energia. Então, cuidado com aqueles alimentos que têm uma carga glicêmica muito alta. Ah, eu comi só uma fruta. De repente, coloca, assim, alguns alimentos, por exemplo, granola, que a gente já falou aqui. Às vezes a gente acha que granola é super saudável. Tem granolas que estão lotadas de açúcar. Que o que mais tem são, assim, ingredientes, menos aveia e muito mais açúcar puro, simples, que vai dar um pico de insulina na hora quando você consome. Então, essa é a preocupação. É isso que você tem que pensar. Se você puder sempre colocar um alimento fonte proteica, por exemplo, você falou do ovo. O ovo é um dos alimentos mais incríveis pra consumir de manhã. É super fácil de fazer. Ele tem uma composição excelente de proteína, de gordura. Então, fazer um omelete e, de repente, comer uma fruta junto, perfeito. Então, assim, ah, eu tô fazer, de repente, um shake proteico. Ah, eu tô sem, eu tô com pressa e eu vou fazer... Posso tomar um whey? Ah, mas eu não treinei. Eu posso colocar uma fruta, bater um whey, colocar uma semente junto? Nossa, fica excelente esse café da manhã. Super completo. Então, são essas combinações que são muito mais saudáveis do que simplesmente você ir no pão... Pouco manteiga, café com leite ou açuquinha. Exatamente. Ah, eu acho importante a gente saber o... Eu acho que o mais legal dessa conversa toda é que, assim, quem tá assistindo aqui a gente há quantos anos, três anos, já sabe, né, Lu? Que não vai dar pra acordar e tomar café adoçado e comer pão com manteiga, porque a gente nunca vai falar que isso tá certo. Mas saber entender a necessidade... Eu trato o café da manhã muito mais como o que eu preciso ali do que o que eu quero. Eu deixo pra comer o que eu quero num outro momento. Eu não quero o café da manhã. Porque o café da manhã tá muito conectado com o treino. A grande maioria das pessoas, né? Muitas pessoas. Treino de manhã. Muitas pessoas fazem o treino de manhã. É, muito mais do que a tarde. Então, o que eu preciso naquele momento, né? E o que eu vou consumir que pode atrapalhar também. Com certeza. Muita coisa pode atrapalhar. Você come um alimento lotado de fibra e vai fazer seu treino, a chance de... Exato. Se tem um desarranjo ali, pode ser. É muito grande. Muito grande. Legal. Acho que é uma boa temática essa. Então, eu acho que vale, assim... Dá pra fazer treino em jejum, dá pra fazer treino comendo algo mais leve, né? Ligado aí ao seu tipo de treino. Dá pra você fazer uma big refeição, mas aí o que vai acontecer? Você vai precisar de um tempo maior pra digerir isso e fazer... Por exemplo, ah, eu tenho uma prova... Ah, que saudade. É, também. Escorreu uma lágrima aqui. Quase chorei. É. Eu tenho uma prova em São Paulo, a gente é de Jundiaí. Então, a minha prova vai sair daqui duas horas. Você pode fazer uma big refeição, porque você vai fazer uma prova só daqui duas horas. Sim. Então, tem N variáveis pro seu café da manhã. Mas tenha uma coisa em mente. Você não é obrigado a tomar café da manhã. Nem sempre vai ser o melhor pra você. Às vezes, o melhor vai ser você manter o seu jejum. Sim. E deixar o teu corpo aí queimar tudo que você quer. Limpar, fazer uma desintoxicação melhor do que jejum. Não tem, gente. Entendeu? Beleza. Então, deixa aqui embaixo no seu comentário o que você come de manhã. Se você vai começar a comer diferente depois desse vídeo. O que você achou. Eu quero saber tudo o que você pensa. Beleza? Lembrando a você que este vídeo tem o patrocínio da Houseway. Aqui embaixo no site da Houseway tem todos os produtos disponíveis pra quem usa o cupom Fôlego com 10% de desconto. Ok? Luciana Polini, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Semana que vem nós vamos falar do jantar, né? Vamos. Então, não perca. Fique atento. Semana que vem. Vamos falar do que você deve comer no jantar ou então o que você pode comer no jantar. Se você quiser. Se você não quiser, também não precisa. Até lá. Tchau. Tchau.